O que é o curso Psicologia da Alma? Os médiums e contatos extraterrestres e etc. E todos eles tinham uma ligação com a sua alma, com a sua mônada, que é um estágio lá na frente de evolução que eu também vou falar. E em todo o conhecimento que eu fui obtendo, ele desvinculou do que nós, seres humanos, no plano físico, entendemos do que é alma. Então, nós pensamos de uma forma racional com o cérebro, mas se você pudesse pensar com o teu outro lado o que seria a alma, ela é bem diferente do que nós pensamos racionalmente. É isso que o Psicologia da Alma vem trazer, do ponto de vista que racionalmente nós entendemos só 15% do que seria a alma. Os outros 85% eles viriam de uma conexão. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, na realidade, eu vou ser só o interlocutor, quem vai estar apresentando esse trabalho é a minha, e eu queria que vocês focassem como se fosse a alma de vocês, conversando com vocês. E do outro lado, eu não sei se está cortado aí ou dá para ver? É a minha, né? A minha é o nosso módulo terrestre, é o nosso módulo corpo de pensar, ela confronta com a alma seus pensamentos. Então, esse curso, na realidade, é o diálogo de um corpo com uma alma, onde o corpo coloca do ponto de vista do módulo racional, qual é o seu pensamento, e a alma, muitas vezes, fala que é totalmente ao contrário. Então, nesse diálogo aqui de uma alma conversando com o corpo, nós vamos aí ver um pouquinho hoje as diferenças dessa linha de pensamento, que vamos chamar de racional e emocional, mas, na realidade, o corpo e a alma, em alguns confrontos dele. Então, eu vou trazer esse curso, Psicologia da Alma, vai ser dado em dois sábados, ele vai falar, basicamente, a diferença do módulo de pensar no homem da alma, ele vai falar sobre as necessidades da alma, que são diferentes da necessidade do corpo, ele vai trazer uma narrativa de uma alma, contando os diversos pontos de vista que ela tem com relação ao ser humano, e aí eu deixo uma pergunta aí para vocês, já levada em direção de casa. Se vocês tivessem ter contato com a alma de vocês, vocês terem algumas perguntas, o que você perguntaria para ela? Deixa essa lição de casa aí, para que você pensasse, né? Se você pudesse ter um diálogo com a sua alma, o que você diria? Pode falar, Arlindo. Está calor aí, Arlindo? Eu tinha cortado o microfone, achei que era o ruído meu aqui, não era. Não, fazia uma pergunta fácil para a alma, que caralho eu estou fazendo aqui na Terra? É, tá bom. Vamos trazer essa abordagem aí também, cada um é quem tem que responder a sua pergunta, mas eu vou dar as ferramentas necessárias para que você possa analisar o que você fez, para estar vindo para cá pagar, né? O pior é que eu sei já, isso aqui é o pior de tudo, né? Olha, eu vou passar aqui devagarinho, e vocês podem me interromper a qualquer hora, tá bom? Bom, esse curso presencial, ele vai ter oito módulos, dos quais a gente vai falar, quatro deles no primeiro dia e quatro, no segundo. Então, eu dividi como dois na parte da manhã e dois na parte da tarde, introdução, e aí eu vou passar agora cada um desses módulos aqui em dois slides, para que vocês entendam. Eu vou dar uma introdução, então, do conceito aí de, isso é exatamente o que o Armin falou, nós saímos de uma mona, daí viemos cair aqui na Terra. Eu vou explicar, então, um pouquinho do plano espiritual, e o despertar. O despertar, basicamente, faz parte do contrato do encarnatório, e nós vamos ter duas práticas. No primeiro dia, ele está dividido, no próximo slide eu mostro, entre você sair do plano espiritual e vir para o plano terrestre. E no segundo dia, então, já é você aqui no plano terrestre, o que seria a evolução, da evolução até a ascensão, quais são as pegadinhas aí, chaves, armadilhas, e que tipos de energia nós deveríamos praticar para aumentar essa conexão. Então, o que eu estou falando para vocês, eu fiz um desenho aqui, que eu vou explicar para vocês, mais ou menos, da seguinte forma. Imagina que esse, e essa estrela maior aqui, ela é o criador, e no processo de criação, você é essa estrelinha pequenininha aqui. Então, durante o teu caminho, como consciência, você foi percorrendo um caminho, que nós não vamos discutir agora, mas esse caminho foi te levando e te mudando a condição que você estava do plano espiritual, aqui embaixo, esse ME é o mundo espiritual, e você passou para baixo dessa linha aqui no plano terrestre. Então, você veio como se fosse uma alma, uma consciência, passando por aprendizagem, digamos assim, até você cair aqui, exatamente, no meio de um ciclo, nessa parte de baixo aqui, então, é o plano terrestre, o mundo terrestre, você é essa estrelinha aqui. Então, no primeiro dia, a gente vai ver exatamente essa metade aqui, né? Nós saímos, através de uma consciência coletiva, e viemos para a Terra, a Kabbalah chama isso de queda ou inclinação, esse movimento saindo do plano espiritual e vindo aqui do plano terrestre. E aí, chega um determinado dia, você tem que despertar, né? Você que estava despeitado, falou agora aqui, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? E você quer a resposta, né? Aí começa, então, um processo de evolução espiritual, porque até então você estava na evolução do plano físico, você queria ter casa, você queria ter emprego, você queria ter dinheiro, você queria ter família, então, faz parte, claro, da nossa evolução aqui na Terra, essa evolução do plano físico, e aí, se chama, iniciação, é a primeira fase do processo de evolução. e está aqui no plano terrestre que você passa por uma série de evoluções e essa rodinha aqui é a nossa roda de samsara, né? Onde a gente fica encarnado, desencarnado, encarnado, eu fui encontrando aqui algumas figuras para que eu pudesse exemplificar, até o momento que você dá o grande salto, né? Que é a ascensão, então, você vai de novo com o mundo espiritual e não volta mais. A capala chama isso de correção. Então, no primeiro dia do curso, nós vamos falar do processo de inclinação da entrada no mundo terrestre ou no mundo corporal até você ter o despertar aqui que eu chamo de iniciação. Então, no primeiro dia, no primeiro sábado, você vai ouvir da tua alma, né? Todo esse processo. E no segundo dia, a gente vai fazer o caminho inverso que é chamado de correção. Uma vez que você teve o despertar, então, você tem que entender as fases evolutivas do corpo e da alma, que nós não conhecemos, até o grande salto que você dá que é chamado ascensão e você começa a correção. Se eu tivesse que explicar o curso em um slide, seria esse daí, muito tranquilo, muito simples, de fácil interpretação, tá? Eu trouxe agora, então, um ou dois slides explicando o que é cada módulo para entrar um pouquinho no detalhe. Alguém quer fazer alguma pergunta? no primeiro dia, a gente vai falar, então, sobre o conceito da inclinação, do mundo espiritual verso o mundo corporal, iniciação, evolução, e a gente vai comentar um pouquinho de ascensão. Isso seria da inclinação até a iniciação e depois, no segundo dia, nós vamos fazer o caminho contrário que seria aqui do processo de iniciação dentro do processo de correção aqui. Bom, então, aqui em cima está escrito o módulo 1, logo debaixo do Psicologia da Alma está escrito o módulo 1. Nós vamos começar o dia, o sábado, onde eu trago, então, alguma introdução, né? A gente vai falar um pouquinho de conceitos e aí, eu vou trazer o meu conceito, que não tem problema se ele for diferente do teu conceito. O fato é que se você não souber o que é uma mônada, se você não souber o que é uma consciência, uma mente, uma alma, fica muito difícil você dialogar com a tua alma, né? Porque a tua alma já tem todos esses conceitos do plano superior, mas nós aqui, encarnados no plano físico, pensando como cérebro, muitas vezes não temos o mesmo conceito do plano superior. A gente estava em alguns conceitos e a primeira parte, então, do dia, eu vou trazer conceitos desde o nosso dicionário, né? Que é o conceito do nome do plano físico, o que é mente, até o conceito, se a tua alma pudesse falar contigo o que ela ia explicar pra você o que é mente. Então, eu trouxe aqui alguns resumos, né? Então, nesse módulo de introdução, a gente vai ver o que é mente, consciência, alma, espírito, corpos, mundos, um processo de física, né? Que é um processo real. Nós vamos falar um pouquinho de como romper a barreira e vamos falar dessa roda aí, de samsara, que a gente sobe, desce, encarna e desencarna, por que isso acontece. Então, o primeiro módulo vai trazer conceitos pra gente alinhar essas expressões e palavras pra que a gente possa dar sequência. E depois, mais uma vez, a minha verdade, ela pode ser diferente da tua, né? Eu sou um pesquisador e praticante também. Então, eu vou trazer informações das quais pra mim faz muito sentido, mas o que é alma pra mim pode ser diferente do que é alma pra você. Então, na realidade, eu quero, como o Wagner Borges fala, eu quero dar uma cutucada espiritual pra que você realmente possa definir o teu conceito de alma e espírito, por exemplo. No módulo 2, então, eu vou trazer, não, ainda tá no módulo 1, desculpa. No módulo 1, você vai ter algumas respostas ou perguntas, né? Eu faço a pergunta, eu vou dar a minha resposta e você também completa com a tua resposta, né? O que você diria pra sua alma se você pudesse conversar com ela, se você já pensou o que ela tem pra falar pra você, então, a partir daí, você faz a definição do que é alma, se você já parou pra pensar aonde que tá a tua consciência, porque você não lembra de nada, ela tá em algum lugar, se você segue, então, muito mais as suas crenças ou a sua intuição, em que desejo você estará hoje, isso aqui é um conceito também de evolução, se você ainda gosta de receber, já tá no processo de dar ou doar, ou até mesmo você gosta de receber para dar, né? Isso é um conceito de evolução. O que você tem feito pra mudar o seu padrão mental? Eu vou te ensinar a fazer um mapa pra que você possa ver exatamente o ponto que você tá de evolução entre alma, mente e corpo, é bem complicado isso daí, mas é por isso que eu tenho que dar a introdução, né? O que é alma, o que é mente, o que é corpo, porque na realidade tudo isso é um só. E embora nós com a mente do plano físico, eu sei que vou usar essa expressão, a gente não consegue entender que nós temos uma consciência que não está conosco, que temos uma mente que não está conosco, e temos alguns corpos fora do que a gente consegue enxergar, é necessário integrar tudo isso quando a gente fala de evolução. O tema é psicologia da alma, se a tua alma estivesse conversando contigo. E finalmente nós vamos falar sobre conexão. Bom, esse é só o primeiro módulo, tá bom? Vocês podem tomar água, porque isso aqui é fruto de muita pesquisa, então o primeiro módulo você vai sair aí ou com algumas dúvidas ou com algumas respostas, tá bom? Bom, então como eu expliquei para vocês, no dia 1, bom, vocês têm que entender que eu sou engenheiro, então assim que eu vou falar, dia 1, módulo 1, linha 1, você lembra? 1.1.2, né? Então no dia 1, no módulo 1, tá ali, à esquerda, né? Nós tivemos o primeiro círculo. A gente tá na primeira metade do círculo, que é a queda, né? Da queda até o momento atual. Então no dia 1, no módulo 1, nós tivemos a introdução. E aí, depois da introdução, a gente vai ter que entender um pouquinho como viver no plano físico e espiritual ao mesmo tempo. Porque se a gente tá falando de evolução, tem que entender esse conceito. E eu só consigo entender o conceito do plano espiritual com o meu mental. Então a gente vai ter que ver um pouquinho aí do físico, mental e espiritual, que aqui basicamente é como acessar aí o plano espiritual. Então, no segundo módulo, ainda na parte da manhã, nós vamos ver um pouquinho sobre despertar, cura, limpezas, sentimentos, maturidades, conexões, práticas, crenças e merecimento. Porque no terceiro módulo, a gente vai falar sobre a encarnação e o contrato de encarnatório, do samsara também. Então a gente precisa ter alguns conceitos do processo de evolução, né? Se a gente vai fazer limpeza, se tem que ter mais maturidade, que conexões nós temos que ter. Nós ainda estamos dentro da primeira e a meia lua, né? Estamos fazendo essa voltinha, mas já na parte de baixo. Para que a gente possa avançar, porque a grande pegada aí é a subida, né? A gente vai querendo dar uma arrancada aí no processo de evolução, subir, fazer ascensão e não voltar mais como encarnado, né? Talvez ter outras atividades. Então, no segundo módulo do primeiro dia, nós vamos falar sobre o plano espiritual, conexão do plano espiritual com o plano físico. eu vou trazer para vocês aí dentro desses módulos, né? O que eu tenho de maior conhecimento, então, que são os conhecimentos herméticos que nós vivemos e podemos viver nos três planos ao mesmo tempo. Então, você tem que ter esse conceito de conexão e vibração para que você entenda que, por exemplo, a tua alma, ela vive aqui no plano físico e no plano espiritual ao mesmo tempo. Ela sai do corpo, ela faz ensinamentos, ela dá ajuda, quem trabalha com mediunidade sabe disso daí. Mas, no plano racional, como é que a gente aceita, como é que entende que eu tenho um corpo físico, um corpo espiritual, um corpo mental? Então, nós vamos fazer essa integração aí no segundo módulo do primeiro dia. Bom, então, a gente viu aí o primeiro módulo, o segundo módulo, no terceiro módulo, então, nós vamos ter que trabalhar com essa rodinha aí, que é a roda de samsara, que é entender por que a gente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se a tua alma conseguisse falar contigo, será que você ia entender que você veio para cá para fazer algumas limpezas ou veio para cá para ajudar algumas pessoas ou a família, ela é kármica, por que você repete ciclos e padrões, você se assinou um contrato, tem um mentor te ajudando, a gente vai ter que fechar aí todo esse conhecimento, porque agora nós vamos fazer a curva de volta, né? Eu costumo, para explicar essa figura, eu costumo explicar aqui, aqui na parte de baixo, do lado dessa setinha, tem uma linha bem fininha, aqui na vertical, vocês estão vendo? Essa linha aqui, seria o primeiro momento que você está, você só vai começar a fazer a curva de subida quando você fazer essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E aí você entende o que você está fazendo aqui, você fala, eu quero ir embora, eu quero retornar do plano espiritual e voltar mais para cá. Você vai entender o porquê. Então, essa primeira metade é até o dia de hoje. Então, digamos, para colocar todo mundo no mesmo nível, todo mundo está onde está essa estrelinha de baixo, que é, já teve uma vivência no plano terrestre, foi e voltou várias vezes, e quando ele chega no ponto mais distante do criador, nota, isso daqui não é por acaso, aqui é o ponto mais distante. quando você estava aqui no teu processo de evolução no mundo superior, você estava mais perto da tua consciência, da tua mona, do criador, da tua alma, da forma que você quiser. E você foi se afastando de tal forma que hoje você estaria no ponto mais distante dela. E estando no ponto mais distante é o ponto de despertar, é quando você fala, eu quero retornar. Então, a gente vai encerrar esse, esse, no módulo 4, então aqui, contando toda essa história da tua criação até o momento de hoje, que é o momento do despertar. E aí a gente para para o almoço no primeiro dia. Uma brincadeira, são quatro módulos, são dois de manhã e dois da tarde. Tudo bem até aqui? Iiiiiiih! Então tá. Bom, aí, na outra semana, então, nós vamos começar a fazer a volta. No primeiro sábado foram quatro módulos e no segundo sábado nós vamos começar a fazer a volta. Então, ela começa desse ponto aqui onde tem essa barra vertical que basicamente começa o processo de evolução da alma. Porque até então você vinha achava que sabia o que era a evolução. Mas na realidade você estava evoluindo o teu corpo, né? Quando você sai para trabalhar de manhã, embora você fosse até uma igreja e a tarde, se você não tem conhecimento do que é a evolução de alma, você estava evoluindo só o corpo físico. Opa! Deixa eu voltar um pouquinho. Aí. aqui é o que eu chamo de iniciação, né? Ou despertar dessa nova fase aqui, que é a fase de evolução da alma. Então, nós vamos, no módulo 5 e 6, a gente vai passar passo a passo aqui do processo de evolução da alma. Eu tenho uma outra apresentação, fiz duas pequenas apresentações. Na apresentação seguinte, eu vou trazer uma parte do módulo evolução, que é esse módulo 5 e 6, para que vocês aí tenham um detalhe do curso, porque agora eu só estou passando e explicando de uma forma geral. Nesse módulo, que é o módulo 6, eu trouxe um slide já do curso para que vocês possam entender realmente a diferença do que a alma pensa e o que o corpo pensa. Então, como eu falei o curso inteiro, é a alinha contando para você do ponto de vista da alma, o que seria todo esse processo. Então, para a alma, por exemplo, a primeira etapa, a primeira etapa do processo de evolução, ela seria você ter um autodomínio e ter um físico inferior básico. Então, é você dar valor assim para os alimentos, é você dar valor para o teu corpo, porque dentro do teu corpo mora uma alma, é você não contaminar o teu corpo. Então, eu vou contar em detalhes para vocês o que a alma quer do teu corpo. E eu vou também vou contar para você o que o teu corpo quer da tua alma, né? porque, como eu comentei, para você é um diálogo do corpo e da alma. Então, o corpo acha que evolução é ele ter resposta para essas perguntas aí, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que a minha família não me conta nada? Deve ter muito algo além que eu quero. Então, enquanto o corpo quer respostas lógicas, a alma quer a liberação de toxinas, a manutenção de um corpo saudável. E aí, existe um confronto de você estar pensando com a tua mente com o teu cérebro humano, físico, e a necessidade realmente da alma. Eu vou passar fase por fase, são sete fases em que a tua alma gostaria que fosse o teu processo de evolução e como o teu corpo acha que é o processo de evolução da alma. Posso até adiantar um pouquinho aqui. Mas a primeira fase no corpo é ter resposta para essas perguntas. E aí, ele não tem sozinho, né? A gente não consegue evoluir sozinho. A segunda fase, então, ele vai procurar livros, vai procurar curso. Enquanto a alma, na primeira fase, quer que você tenha um pouco de conhecimento do teu corpo físico e a segunda fase da alma, ela quer que você tenha conhecimento do teu corpo emocional. Então, enquanto a alma quer que você desenvolva o emocional e o mental, o corpo, ele quer resposta racional, ele quer estudar, ele quer participar de grupo, ele quer... Então, há um confronto aí, por isso que a gente muitas vezes fica nessa roda de samsara aí, onde racionalmente você quer evoluir, você acha que sabe o que é a evolução da alma e na realidade a alma precisava de outras libertações, limpezas, né? eu trago aí as sete fases durante o curso desse confronto e você começa já a se posicionar em que parte da fila do pão você está, né? Tá bom? Esse aqui é só um spoiler no slide do curso. De novo, essa é a minha verdade, tá? Necessariamente não precisa ser a verdade de vocês. Então, o módulo 5 e 6 ele fala sobre evolução. Eu mostrei que no módulo 5, então, eu vou passando parte por parte do processo de evolução do corpo conversando com a alma e eu trouxe aqui também o final dessa análise aonde... qual que é a necessidade do corpo, né? O corpo acha, então, que evolução dentro de sete estágios, né? Eu chamo de graus. Eles são divididos assim. Ah, primeiro eu tenho que ter resposta pra mim, faço um autoexame. Depois eu tenho que servir os outros, né? Quanto mais voluntário eu for, né? O Espiritismo fala muito disso daí, né? Quanto mais eu me doar, então eu estou mais perto de Deus, né? Então, o humano pensa que tem que começar a servir os outros, fazer estudo espiritual, ele acredita que é o coração que tem que desenvolver dentro do processo de bondade, né? Espera que alguém venha e mostre o caminho pra ele, né? A nossa mente racional quer fazer conexão pra alguém pegar na nossa mão. E ele acredita que há uma matriz pra fazer um encontro. Então, a gente embora avance dentro do processo de evolução com a nossa mente racional do corpo físico não é exatamente a mesma coisa que a nossa mônada ela deseja, né? A nossa mônada ela quer dentro do processo de evolução que você avance aí pelo emocional, pelo mental, pelo espiritual, você começa a fazer conexão com a tua alma, com a tua mônada e com o nosso processo de ascensão. Então, esse módulo aí eu vou fazendo esse diálogo aí desses dois pontos e antes que vocês me perguntem é necessário, né? São necessários os dois, tá bom? Só que a gente tem que ter esse discernimento e não ficar só do lado da aninha que é o corpo com a mente racional acha que a evolução é um processo racional. Nós sim temos que evoluir corpo e alma nós temos que ter esse discernimento. depois então que a gente estudar essa meia lua aqui, ó que é o processo de evolução até ascensão dentro dessa fase aqui já tem conexões porque é impossível subir para o plano espiritual sem ajuda a gente não sabe o caminho, né? Então, estamos falando de um processo de ascensão. Você ainda não tem GPS espiritual um êxito da vida que possa te mostrar o caminho da ascensão. Então, você precisa de algo alguém alguma coisa de uma conexão muito forte que vá te orientando uma determinada etapa do processo de evolução. Seria como se fosse o teu mentor o teu guia a tua egrégora eles vão te orientando para que você possa cada vez mais fazer o processo de ascensão. Então, dentro dessa parte aí de evolução nós temos algumas ajudas e aí eu vou trazer para vocês a primeira delas que é são chaves, né? São dicas que vão acontecendo no nosso dia. Muitas vezes o nosso mentor vai conversando com a gente e a gente não dá conta e eu sempre brinco e falo assim imagina o trabalho que o teu mentor teve para a tua sogra vir na tua vida e te provocar, né? Essa provocação é porque você precisa despertar alguma coisa não é para você ficar com raiva dela, né? E aí por diante aí a todo momento da nossa vida tem seres nos ajudando nesse processo aí e a gente não percebe. Mas o contrário também é verdade, né? Tem muitas armadilhas de pessoas no nível consciente e no nível inconsciente que te colocam para baixo e aí você fica nessa roda de novo de samsara e não consegue sair. Então no módulo 7 eu vou trazendo para vocês aí eu queria chamar dicas mas eu achei que dicas era muito pobre trazer o nome desse módulo aí então eu coloquei chaves chaves para sua evolução chaves para ascensão e armadilhas também. E aí nós vamos finalizar com um conceito ainda de conexão, né? porque nós temos no nosso corpo físico pontos de conexão com o plano espiritual a gente precisava desenvolver tanto esses pontos e o desenvolvimento então é esse ter equilíbrio energético no campo sutil para que você pudesse ter essa conexão. Então a gente vai trabalhar aí com chácara, aura, campo mórfico, nades, ponto energético, projeção, a gente vai trazer um módulo de bioenergia e aí independente do ponto que você está no módulo de evolução se você tiver algumas práticas você já começa então a ter contato com o plano superior. Trouxe aqui algumas figuras aqui, né? Vocês devem estar familiarizados mas aqui é a abertura dos chakras, né? Eles têm um sentido sentido horário ou anti-horário a gente vai comentar um pouquinho dos superiores dos interiores esses aqui são os corpos às nossas voltas né? Todos os corpos a gente tem como é que a gente enxerga isso aqui são os nades como circula a energia dentro dos chakras da pirígala e pingala como é que eles estão conectados com a energia do nariz do prana e a abertura do chakra coronário tá vendo? Vamos falar um pouquinho dos ensinamentos que acontecem fora do corpo e aqui são os pontos energéticos que nós temos, né? Porque quem trabalha muito com a cultura vai conhecer. Bom, eu trouxe essa pincelada aí pra vocês pra que vocês pudessem ter uma noção do que que seria o curso de psicologia da alma que é a história de uma alma tentando pra vocês o processo de evolução.